O Pé Grande é descrito como uma criatura na forma de um grande macaco que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos. Em 2007 foi organizada uma expedição em busca de provas ou até mesmo do próprio Pé Grande. Mais nada foi encontrado. Em 15 de agosto de 2008, dois caçadores norte-americanos foram à mídia dizendo terem em suas mãos o corpo congelado do famoso Pé Grande. Porém, após a análise do corpo, foi descoberto que o suposto cadáver do monstro não passava de uma fantasia de macaco congelado. Relatos de pessoas que teriam visto a criatura, na maioria dos casos, descrevem um primata bípede. Muito alto entre 2 a 4 metros e meio, geralmente é coberto por pelos de cor marrom avermelhada. Seu rosto é uma mistura de gorila e ser humano. Existe uma teoria científica que aponta a possibilidade dessas criaturas serem descendentes diretos, dos gigantoptecos, primatas já extinto, maior que um gorila e que possuía dentes parecidos. Vamos ver agora a gravação dos exploradores em busca do Pé Grande. Esse é o nosso primeiro registro. Acabamos de achar uma cabana e na petáfora. Vamos para o estilete. Ei, doutor. Verifiquei a casa. Ela está vazia. Vamos descer aqui por esta noite. Dia 2. Acabamos de sair da cabana e vamos para as montanhas em busca do Pé Grande. Olha só! Que tipo de pegada são essas? Meu Deus! Corra! Ai meu Deus! Socorro! Não! Toma! Os atos mortais de Thomas e sua equipe ainda não foram em contato pela polícia canadense. Boa noite. Então começamos o nosso jornal de hoje com a Motor Talk. Não sei se você tá aqui essa pecaria. Ela tá se cumprindo. Quem é esse cara? Segurando, segurando. Não, não, não. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri